Se é um casal, ninguém tira o casal, mano. Se o público... Esse bagulho de chip aí, que eu nem sabia que existia. Quando eu saí, eu tô chipando você e o Daniel. Falei, aí o Daniel chipando por quê? O que que é? Chipar, o que que é isso? Tá chipando você e o outro. Eu não sabia que era shipper, mano. Eu nunca pensei em nada de internet, essas paradas. Aí, mano, eu falei, caraca, mano, o casal é forte. Se a Marcela tá forte, o Daniel tá forte. Mas, Fê, não é possível, mano, que, tipo, o Brasil tá gostando do mano. Mano, era muito engraçado ver ele. Isso aqui irritava um pouco, mas era tudo que ele fazia engraçado. E ele fudeu a Marcela, né? O dia que ele saiu da casa, subiu na lova dele. Eu tava do lado ouvindo isso, cara. O dia que ele saiu do quarto, todo dia ele acordava, ele ia pra fora sem o... Não consigo. Não consigo. Eu tava do lado, eu falei, pô, esses caras vão fuder do meu lado aqui. Aí, aí, aí eu girei pra... Pega o vídeo, você vai ver que eu tava lá do lado. Aí ele fica assim, eu não consigo. Aí eu falei, não, cara, ele não tá conseguindo outra coisa. Ele não tá conseguindo outra coisa. Não é possível que isso, não acredito. Aí eu vi, assim, eu vou roncar. Vou roncar pra ver se quebra o clima. Você meteu o ronco? Aí ele poderia mandar, não consigo, pra borroncar alto. Ô, você falou que descobriu o quê do Pyong? Do quê, do Pyong? Que ele fez curso? Ah, ô Pyong, eu conheci um mágico japonês, mano. Que ele falou que ele fez uma pós-graduação em mágicas. Tipo, ele deu algumas mágicas. Isso que é foda, Babu. Nós entramos na pindaíba do caraca. Isso nem cueca eu tinha, mas cueca a produção teve que comprar pra mim. Não se programou em nada. Nada, tudo errado. Red social, tudo cavado. Cara, eu falava na empresária, deixa meu filho cuidar. Você tá louco, você tá entrando no Big Brother. Não, meu filho mexe melhor do que eu nessa chave. Você colocou um amigo pra cuidar, não foi? Não, eu peguei o Alex um dia antes de entrar na SB pra doar na pizzaria. Eu falei, Alex, eu vou entrar no Big Brother. E você tá louco, mano. Tá falando besteira, já bebeu demais. Eu falei, é verdade. Pega aí meu celular, faz o login aí. Aí nem meu celular ele pode ficar, tá ligado? Porque a produção tomou aí, ele não tinha nem foto pra postar. Eu falei, Alex, começa a postar umas fotos suas no meu Instagram, sei lá. Não tem conteúdo, tá ligado? Então pra gente foi muito, agora desvantou, tipo... Desvantajoso, né? É, desvantajoso. A gente perdeu, entrou muito atrás, mano. Então, muito atrás. A gente lá, a gente deu o sangue, deu a vida. O pessoal que tava aqui também tentou, mas assim, essa falta de estratégia, de repente podia ter levado a gente um pouquinho mais longe, sacou? A estratégia aqui de fora. A estratégia aqui de fora.